E aí galera, beleza? Que é o Dorisio trazendo mais vídeo pra vocês E nesse vídeo galera, irei ensinar como ativar os LEDs do volante G27 E iremos utilizar o software chamado Funnel LEDs Muito bacana o software galera, vocês vão gostar Então, já deixa que lhe gostei e inscreva-se no canal aí e vamos lá para o vídeo Estamos aqui no Google, vamos escrever aqui Funnel LEDs E vamos apertar o Enter, né? E já vamos abrir aqui o primeiro site Show de bola né galera? Eu vou traduzir a página aqui Funnel LEDs, ok? Melhore sua experiência de corrida com Funnel LEDs para o seu hardware Show de bola né galera? Então vamos clicar aqui em baixar Vamos aqui ó, receba uma cópia gratuita da versão mais recente do software, né? Vamos clicar aqui Ele vai começar a baixar É bem pequenininho o arquivo, acho que não dá 1 MB Show de bola, vamos clicar aqui para nós instalar Sim, vamos apertar aqui em aceitar Show de bola Vamos desmarcar essa opção E vamos dar um finish Beleza galera, o programa não abriu né? Ele vai estar aqui embaixo aberto Beleza? Clica com o mouse direito E vamos aqui em Show Funnel LEDs Clicamos aqui Clicamos aqui Show de bola né galera? Ou ele pode estar aqui né? Só clicar nessa setinha ele vai estar aqui aberto Beleza O de vocês vai estar assim ó Desabilitado, acho que aqui vai estar 80 Que eu me lembro Ok Vamos ativar o Engine É só nós clicar aqui Beleza Aqui não precisa mexer mais em nada Aqui ele já detectou o seu volante né? Logitech G27 Show de bola Podemos clicar aqui em salvar Cada alteração que você fizer aqui Vocês tem que clicar aqui em salvar Beleza? E não precisa ficar abrindo sempre quando vocês iniciarem o Windows tá? Ele abre sozinho Sempre vai estar aqui no cantinho Show de bola né? Tá galera, eu vou testar um jogo aqui O Ero Truck Beleza? Active Profile Aqui tem os jogos que funcionam nesse programinha aqui O único jogo que não funcionou foi o Forza Horizon 4 né? E nem o 3, que pena né? Mas enfim né? Vamos testar o Ero Truck Simulator Não precisa selecionar ele aqui Deixa aqui em Default Profile Beleza? Vamos aqui em Filing Vamos aqui em Open Plug Folder Show de bola E vamos abrir o ETS 2 aqui Plug Beleza galera? Tem dois arquivos aqui É... Um X64 né? 64 bits E outro X86 né? Que é o 32 bits Vamos aqui na Steam Vamos aqui no jogo Eurotruck Cadê? Aqui ó Clica com o mouse direito Propriedades Arquivos locais Navegar pelos arquivos locais Beleza? Vamos aqui na pasta Vamos aqui na pasta Beam E vamos na X64 Vamos criar uma pasta Vamos aqui em Nova Pasta E vamos escrever Plugins Vamos voltar naqueles arquivos DLL Onde que você estava Aqui ó Beleza? Vamos copiar o arquivo X64 Ctrl C Vamos lá na pastinha Plugins Ctrl V Show de bola Vamos voltar Agora vamos no X86 Vamos criar uma pasta Vamos criar uma pasta Plugins E vamos copiar o 32 bits Vamos aqui e colar Bem fácil né galera? É só colar os arquivos No American Truck A mesma coisa Vamos aqui em Common Vamos abrir o American Truck Beam E só fazer o mesmo procedimento Beleza galera? Então vamos testar o jogo né? Pra ver se funcionou corretamente Vamos deixar minimizado Ah Aqui no RPM galera Diz a porcentagem De quando os RPM LEDs Devem começar a acender Aqui o RPM galera Eu deixei em 50 A maioria deixa em 30 né? Mas ficou bem legal no Aero Truck Em 50 né? Vai acender nos LEDs E aí vocês vão testando aí Vocês podem aumentar Ou diminuir Beleza? E não esquecem Quando vocês alteram aqui né galera? Sempre salvar É só clicar aqui em Save Em Settings Beleza? Beleza Eu vou abrir o jogo aqui Pra mostrar pra vocês Vou abrir o Aero Truck Beleza galera? Então olha aí Conforme eu vou acelerando o caminhão Vai acender nos LEDs galera Que legal né? Então é isso galera Bem simples né? Qualquer dúvida Comenta aqui no vídeo Então até o próximo vídeo Valeu!